Olá, se você chegou até este vídeo é porque já sonhou voando ou tem interesse em saber o significado dos sonhos. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E sem perda de tempo, sonhar voando representa sentimentos de um elevado senso de liberdade ou alcançar novas alturas. Liberdade de restrições, muitas vezes apontando para situações em que você está transcendendo seus problemas ou limites pessoais. Tudo parece possível. Você pode sentir que tem muitas opções disponíveis para você, realizando seu desejo de coração de alguma forma, sentindo que nada pode te deter. Um nível mais alto de conquista. Algo que fez você se sentir uma pessoa maravilhosa, capaz e livre. Muitas vezes, uma reflexão livre da expressão criativa na vida de vigília, na vida real. Sonhos voadores também podem ocorrer após um encontro sexual, desfrutando de escapar de um fardo. Negativamente, voar pode refletir o prazer de escapar de responsabilidades. Dificuldades em voar simbolizam algo em sua vida que o limita, prejudica sua capacidade de realizar metas, expressar-se plenamente ou fazer o melhor que pode. Liberdade ou criatividade limitadas. Sonhos voadores são muito comuns em torno de experiências sexuais, experiências espirituais poderosas, participação em paixões pessoais, como hobbies ou artes. Pessoas inteligentes que têm lojas criativas comumente sonham em voar para refletir o tempo gasto na prática de seus hobbies e suas atividades. As pessoas tendem a ter sonhos voadores com mais frequência na juventude. Isso é mais provável porque a juventude oferece mais oportunidades para brincar, se liberar ou explorar novos interesses. Os jovens tendem a se concentrar mais em alcançar novos objetivos. Pessoas em profissões performáticas e aquelas que se dedicam a hobbies ou interesses pessoais sonham em voar mais. Sonhar que não se pode voar pode representar sentimentos de ter muita liberdade ou muito de uma coisa boa. Se você é sexualmente ativo e sente que seu parceiro quer muito sexo com você, isso pode ser um sinal de que você precisa se manifestar. Sonhar com medo de voar pode representar sentimentos sobre níveis perigosos de liberdade que você teme não ser capaz de controlar. Um medo de desperdiçar muito dinheiro, muito rapidamente. Exemplos de pessoas que sonharam voando. Um homem sonhava em ser incapaz de voar a mais de alguns metros do chão. Na vida real, ele sentia que morar em casa com os pais limitava a sua independência. Exemplo 2. Um homem sonhava em voar à noite. No estado de vigília, na vida real, foi expulso de sua casa e recebeu um enorme cheque para viver do pai abusivo e controlador. Ele se mudou, comprou todo tipo de coisas e gostava de fazer coisas que nunca poderia fazer antes de saber que o dinheiro acabaria um dia. Exemplo número 3. Um homem sonhava em voar alto demais, mas tinha medo. Na vida de vigília, ele ganhava muito dinheiro e temia que esse dinheiro fosse acabar muito rapidamente. Exemplo número 4. Uma mulher sonhou voando. Ao acordar, ela saiu com o marido e a filha e todas as responsabilidades do relacionamento que ela sentia estavam a incomodando. Se você já sonhou voando, deixe seu comentário. Você pode ajudar outras pessoas a entender melhor o significado dos sonhos. Se deseja saber o significado de algum sonho em especial, vamos trazer a interpretação a partir de uma grande quantidade de pedidos de cada tema. Mais uma vez, pedimos a você que, se gostou desse vídeo ou dos temas apresentados, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até o próximo e bons sonhos!